E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Depois de um tempo sumido, estou por aqui hoje por uma causa muito nobre. Eu vim falar um pouco com vocês a respeito da palavra, como sempre, e em relação a esse resultado das eleições. A Bíblia fala que a igreja precisa avançar, a igreja precisa falar, a igreja precisa se impor. Eu sou igreja, você é igreja, então nós não podemos nos calar. Então eu queria começar falando para você, que é cristão, que se diz cristão, porque todo cristão tem a sua verdade baseada onde? Na palavra. Se a sua verdade não for a palavra, você não é cristão. Seu cristianismo é vazio, porque não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é verdade? Então, hoje eu quero ler para vocês dois textos. Um vai estar lá no livro, no evangelho de Mateus, no evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é Jesus falando, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos lá. Jesus disse assim, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Ok? A gente sabe que não matarás está nos dez mandamentos, que foi a maior ordenança que o Senhor nos deixou, nosso Deus. Não matarás. Ok? Então, agora a gente vai para 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Certo? Paulo diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o corpo, Deus o destruirá. Certo? Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o que é que Paulo está dizendo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quem destruir o nosso corpo será destruído pelo próprio Deus. Não sou eu não, viu? É a palavra de Deus que está falando. Pode ler aí na sua Bíblia. Certo? O que é que acontece? Onde é que eu quero chegar? Mais de 30 milhões de pessoas foram omissos nessas eleições. Não votaram, votaram, votaram branco. E muitas pessoas que se dizem cristãos foram omissos, igual a Pilatos que lavou as mãos, e votaram errado num candidato que a sua pauta não está de acordo com a palavra de Deus. Não é candidato, gente. É a pauta desse candidato. São as filosofias desse candidato. Porque ninguém é perfeito, a nossa salvação não vem de homens. Mas o papel da igreja é votar naquele candidato onde a sua pauta esteja baseada na palavra do Senhor. Então, como é que você é cristão e vota num candidato que falou com sua própria boca que o aborto tem que ser uma questão de saúde pública? O aborto é tirar uma vida. Porque se Deus permitiu que a vida se formasse no ventre da mulher, como o salmista falou, o Senhor nos conhece desde o nosso ventre, quando os nossos ossos estão sendo formados. Está lá em Salmos. E isso é destruir o templo do Espírito Santo. Porque ali já é um corpo, já é um ser. Na Colômbia, com 24 semanas, é feito aborto legalmente. 24 semanas já é um bebê, gente. É uma vida. E é matar uma vida. E é matar uma vida. Não matarás. Não destruireis o corpo, o templo do Espírito Santo, diz o Senhor. E você apoiar um candidato que é a favor disso. O sangue inocente derramado estará sobre todo aquele que se omite e todo aquele que concorda. Porque o Senhor é justiça. Acorda, a igreja. Somos ou não somos cristãos? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Porque aquele que lê a Bíblia jamais será confundido. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa base está aqui. Nossas escolhas, tudo na nossa vida que a gente vai fazer, tem que estar baseado na palavra do Senhor. Como é que você é a favor da legalização da droga? Se a droga destrói o corpo? A droga destrói o templo do Espírito Santo, gente. E você é a favor de você deixar seu filho ir pra escola e comprar cocaína lá na escola, gente? É a hora da gente abrir a boca. É a hora da gente se conscientizar. Você, cristão, não fique calado. Fale de Jesus. Fale da palavra. Não fale do que você acha, do que o povo acha, do que... Fale da palavra. Eu estou falando da palavra. Não estou falando da minha opinião. Eu estou falando da palavra. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o que eu penso. É o que Cristo pensa a respeito. E o que Ele pensa a respeito é a minha opinião. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos viver a palavra. Vamos viver a palavra. Conheça a palavra. Leia a palavra. E não se omita. Não lave as mãos. Não seja omisso. Porque o sangue derramado cairá sobre suas costas. Você que foi omisso. Entendeu? Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos. Tire as escamas dos nossos olhos pra que possamos ver a verdade. Existe uma guerra muito grande espiritual. Se for da vontade do Senhor, que o outro ganhe, vai ser juízo de Deus sobre a igreja. Agora, pra quê? Pra que a igreja avance. Pra que a igreja acorde. Acorda, gente. Vai ser preciso um sofrimento terrível desse pra igreja acordar. Se for preciso que haja. Porque nós precisamos acordar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa acordar. Então, vamos ter consciência. Ore a Deus. Não seja omisso. O Senhor não quer que você seja omisso. Eu ouvi a história dizendo. Não, eu orei. E Deus disse pra não votar em nenhum dos dois. É mentira, gente. Como é que Deus fala isso? É só ler a palavra. Não é difícil, não. Não precisa fazer encantamento. Prova do Senhor. Pra saber em quem votar, gente. Você só precisa votar em quem tá baseado aqui, ó. Quem não tá. Agora não é 100% não. Mas tá tão discrepante. Que é fácil. É fácil saber quem tá baseado na palavra. Quem não tá. Então, vamos acordar. Faça o seu papel. Temos 30 dias aí. Vamos jejuar. Vamos orar. Vamos abrir a boca. Vamos orar ao Senhor. E vamos viver a palavra. Chegou a hora da igreja viver a palavra. Chegou a hora da igreja acordar. Chegou a hora da igreja ser igreja. Não sejam omissos. Vamos deixar de ser omissos e covardes. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Se posicione. Se posicione baseado aqui, ó. Amém? Deus abençoe vocês. Compartilha esse vídeo. Não deixa de curtir. E compartilha, gente. Compartilha. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso é fato. Mas eu não quero sangue derramado nas minhas costas, não. Eu me posiciono pelo Senhor. Eu me posiciono pelo Senhor. Porque eu não sou covarde. Eu sou do Senhor e você, seja do Senhor, não seja covarde. Se posicione. Amém? Até o próximo vídeo.